DJ Winsa Relaxa, já te vi no boda do filadas Ah, te apanhei, novinha que bebe fino e come pra que ter Não complica na hora do uh Tá sempre linda e com um bom cheiro Não é do tipo que segue combo Ela me disse hoje eu te quero Essa miúda, vale a pena, poder me levar Essa miúda, bem boa, eu não dou manha Pelo que me leva, hoje foi uma doça Ela diz vem, 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 vem Ela diz vem, vem, assim faço como? Faço como? Assim faço como? Faço como? Faço como? Fino de insoportor Fino de insoportor Yang da educação diz, por favor Assim é muito lambido Já não pauso muito obico Solido lavada Tipos novia Ela são focada Se eu lê tocar, vou te aleijar E vem me buscar Vem, 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 vem Ela diz vem, vem, vem Assim faço como? Faço como? Assim faço como? Faço como? Faço como? Obrigado.